Retviz RT86 Apresento o rádio comunicador RT86 da marca Retviz O incrível rádio robusto, simples de usar e com 10 watts de potência Resistente a choques, esse modelo é ideal para trabalhos pesados Tem uma tela inquebrável, pois fica por dentro do rádio Não tem botões na frente, excelente para uso em equipes É só entregar o rádio ao operador e ficar tranquilo, pois ele não vai conseguir desprogramar E até uma criança de 5 anos consegue usá-lo Esse modelo conta com uma antena robusta e flexível Que pode ser substituída facilmente por outros modelos do mercado Tem uma bateria de 2600 mAh que pode durar até 200 horas no modo stand-by Conhecido como modo de espera e transmitir por 12 horas continuamente sem parar em uso severo Tem uma incrível lanterna de LED que pode durar até 24 horas ligada O link para comprar esse rádio original de forma 100% segura Com o menor preço e direto da fábrica está na descrição desse vídeo e fixado nos comentários Fiz diversos testes com esse rádio e é um dos melhores que já testei até hoje No meu teste na cidade ele chegou até 2.7 km com boa qualidade de entendimento E na zona rural ele chegou aos incríveis 18 km entre as montanhas Essa distância varia muito de acordo com as barreiras, interferências no local, relevo e vários outros aspectos Chamando o Águia 01 Águia 01 Águia 01 me assustou, hein? Com essa demora eu pensei que o sinal não estava chegando aqui Nos testes do fabricante ele chegou até 40 km na zona rural Esse modelo acompanha uma base carregadora que é só encaixar o rádio e aguardar o LED ficar verde Em média 4 horas é o suficiente para uma carga completa A base pode ser conectada a uma porta USB de 5V Em carregador de celular Em um carregador USB para carro Uma bateria portátil como os Power Bank Ou até mesmo no computador O rádio é bom para segurar Feito de um material resistente e que não escorrega da mão Ele possui clipe para encaixe na roupa e um cordão para manter no pulso O RT86 já vem configurado com 16 canais escolhidos pelo fabricante Esse modelo usa faixa de frequência de 400 a 480 MHz É um rádio UHF de 10W analógico Se você comprar mais de um rádio do mesmo modelo não precisará fazer nenhuma configuração Todos vão ser compatíveis com os 16 canais de fábrica Mas se você quiser usar o RT86 com outros modelos de rádio E outras marcas é possível sim Eu fiz um vídeo mostrando como fazer toda a configuração E mudar as frequências do rádio no computador E deixei o link do vídeo aqui na descrição A RETV disponibiliza vários acessórios para esse rádio Deixei todos os links também na descrição Indico que assista os vídeos completos do teste urbano e do teste na zona rural Os vídeos estão no canal e deixei o link na descrição desse vídeo Se inscreva no canal para encontrar novas soluções tecnológicas como essa E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho